Aqui é a concessionária, moça. Ah, obrigada, tá? Vaguei pela Porsche. Obrigada, depois eu te pago o valor do Uber. Ah, já não. Beijo, com Deus. Do Uber do seu próprio carro, entra ali. Ele agradeceu pela Porsche. Ô, velho. Ele é foco, eu gostei dele. Viu, Pamela? Às vezes uma Porsche não vale uma amizade que a gente faz. Tá vendo? Me deu carona. Me levou até onde você não sabia onde era. Então a gente tava lá até agora. Viu? Como funcionam as coisas? Eu tenho muito a aprender contigo, amiga. Você mentaliza F1. Mentaliza F1. Como é que mentaliza F1? Eu pensei que era mentalizar na cabeça, eu juro pra você. Eu pensei que era pra apertar o motor, eu ia mentalizar F1. Juro, amiga, juro. Você falou mentaliza F1. Aperta F1. Sei lá, evoque velar alto? Eu acho que é... Porque ele é bandido, hein? Ele sai daí da porta. O que, amiga? Passa um bandido ali agora. Olha lá. Para de ficar julgando as pessoas, amiga. A amiga tá com touca de bandido. Ah, tá todo mundo correndo ali, tá todo mundo correndo ali. Tá tendo sequestro ali. Essas são as pessoas normais. Tá tendo sequestro, ele falou. Hã? Tá tendo sequestro? Sim, sim, tá. Calei? Viu? Essa pô, Milano duvida de mim, véi. Juro, que raiva. Olha lá. Tá friola, eu tô falando. Vamos pegar o carro e vamos meter o pé. Vai vir em nós. Tu tá moscando também, amiga. Tá friola. E agora? A gente ficar aqui dentro é seguro? É, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Isso aí é bandido. Amiga, isso aí é bandido. O concessionário não é safe não, pô. Fala com ele. Amiga, pega o pocão, vambora. Não meter o pé. Isso tá perigoso demais. O lugar tá perigoso demais. Pô, roubaram o meu carro. É isso, cara. Tá vazio aí? Isso aqui, tem alguém ladrão aqui? Todo mundo. Todo mundo é ladrão? Todo mundo é ladrão? Você tá sendo sequestrada? É isso? É ladrão, pode. O povo tá me chamando de ladrão, né? Tô me sentindo pedido. Calma, calma aí, gente. Tô meio perdido. Eu tô vivendo isso aqui hoje. Tchau, eu tô indo embora. Eu não quero nem saber, eu tô indo embora. O meu povo falou que eu tô sendo sequestrada e daí esse cara bravo que eu chamei de ladrão. Gente, me explica o que que tá acontecendo. Você quer uma carona pra galera, alguma coisa? Eu quero ir embora. Eu quero ir embora daqui. Vem cá, eu te dou uma carona, vem cá. 50 mil pessoas, amiga. Você falou, eu tava apertando. Eu tô indo embora. Tá vazando, não pode vazar não. Tá vazando, de rosa, não pode vazar não. Tá vazando. Por quê? Por que que eu não posso ir embora? Pode, pode. Não, tá vazando a sua voz aí. É, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não pode vazar não, ele falou. Olha, olha, olha. Eu tô tentando vazar a voz. Vamos lá no amarelo. O quê? Vamos lá no amarelo, vamos lá no amarelo, vamos lá no amarelo vocês. Como é que tá indo embora? Chegou a polícia, fodeu. Ah, agora... Gente, eu tô sendo sequestrada, eu tô sendo sequestrada. Eu tô indo embora, eu tô metendo o pé. Nossa, que confusão que foi isso aqui agora, gente. Ó, não gostei. Eu saí sem carro ainda, Pamela. Então, mas sem quinta, você já tá com o carro. Eu saí na garagem buscar agora. Eu vou lá ver, o que que a polícia vai fazer. Ah, a polícia fez bosta nenhuma. Fala pra polícia te levar da garagem. Eu vou lá ver, gente.